Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, esse vídeo é para dizer que hoje nós tivemos um dos dias mais difíceis aqui no nosso canal. Tanto eu, quanto as pessoas que trabalham junto com a gente. Porque uma pessoa muito querida, a qual nós temos muito carinho, muito respeito e muita saudade, essa pessoa se encontra em uma condição muito complicada, que é a Dona Rosa. E hoje aconteceram uma série de acontecimentos que, na verdade, já vem ocorrendo há algum tempo. Alguns eu já noticiei aqui para vocês, outros eu prefiro nem comentar. No entanto, como muita gente pergunta definitivamente como está a Dona Rosa, eu estou fazendo agora para vocês um apanhado para que todo mundo entenda de uma vez por todas o que está acontecendo. E, principalmente, entenda a extensão do nosso trabalho, que ele não se resume apenas em construção de obras, que ele não se resume apenas em distribuir alimentos. O trabalho, ele é extenso e isso precisa ser levado em consideração. Bom, pessoal, hoje pela manhã eu estive gravando com a família da Gisele. E quando eu estava gravando com a família da Gisele, eu recebi um comunicado do meu irmão e, junto com o comunicado, uma foto de Dona Rosa. E eu preciso dizer a vocês que esse foi um dos dias mais difíceis de verdade. Ele foi muito pesado. O reflexo dele estar na finalização do meu dia como sendo um dia muito puxado. Ele definitivamente se tornou um dia ao qual eu finalizo de coração triste, infelizmente. Eu sempre falo para vocês de felicidade, sempre falo de alegria, sempre falo que a gente tem que ser espontâneo. Mas hoje o dia finaliza com um tom de tristeza. Mas não se preocupem, é assim mesmo. A gente que trabalha com essas questões, que desenvolve esses trabalhos, nós estamos sujeitos a se entristecer porque a gente internaliza a dor das pessoas que a gente gostaria que estivessem felizes. Eu lembro e tenho muita saudade da Dona Rosa que nós apresentamos. Daquela Dona Rosa espontânea, feliz. Daquela Dona Rosa extremamente receptiva e preocupada em agradar as pessoas. Daquela Dona Rosa muito zelosa pela sua casa. Daquela pessoa fora de série que, pelo menos, o meu coração ela conquistou. Eu acredito que o de muitas pessoas também. Gente, eu trouxe esse assunto para vocês há algum tempo atrás. A Dona Rosa faz um acompanhamento, toma remédios controlados, faz um acompanhamento com médico, psiquiatra. Tá certo? Isso muito antes da nossa chegada. Eu acredito que, desde o ano de 2002, ela faz esse acompanhamento no CAPS, que é um centro que acompanha essas pessoas. Só que, quando nossa passagem na sua vida aconteceu, quando nosso canal se envolveu com a sua família, estava tudo tranquilo. A gente ainda não tinha presenciado nenhum surto, por exemplo. E o tempo passou, onde ela veio a ter a primeira crise. E aí o seu Antônio veio nos revelar que ela fazia uso de uma sequência de medicamentos. A gente não sabia que era tão grave assim. E as coisas foram se intensificando. Foi tendo mais surto, sabe? Mais crises. Eu já trouxe esses vídeos para vocês aqui algumas vezes. E, gente, chegamos numa fase muito delicada e complicada. As coisas foram se intensificando tanto que os medicamentos não estavam mais fazendo efeito. As coisas foram se intensificando tanto que a Dona Rosa passou a ficar agressiva com as pessoas. Ela começou a ter um comportamento totalmente diferente. Também puderam estar fora de si. E a gente deve entender isso e, de certa forma, saber que ela precisa de cuidados. E aí nós fizemos ali uma série de coisas que estavam dentro do nosso alcance. Eu fui pessoalmente na unidade, no CAPS, conversei com as pessoas, expliquei o caso dela. Eles foram na casa dela, atenderam, fizeram as devidas consultas na moradia. A gente levou novamente, marcamos novas consultas, levamos para a UPA. Da UPA levamos para o hospital regional, onde ela ficou internada, depois recebeu alta. Só que, mesmo assim, com essa série de cuidados, a gente hoje se encontra em uma situação muito delicada. E, definitivamente, é muito complicado se encontrar uma solução, a não ser aguardar os remédios fazerem efeitos. Eles demoram, segundo o que foi falado, até 15 dias. No entanto, a gente também tem outro agravante. As fugas que a dona Rosa acaba fazendo. Ela foge e ela anda pela cidade. Pessoas que têm contato com quem sofre desse tipo de surto, eles fogem com muita facilidade. Porque a gente não consegue nomear uma pessoa para ficar o tempo todo de olho naquela pessoa. E a dona Rosa tem efetuado várias e várias fugas. A gente se mobiliza, vai atrás dela. Eu nem comunico a vocês para não gerar preocupação. Graças a Deus, a gente sempre acaba encontrando. Só que, nessas fugas, ela começou a apresentar agressividade com as pessoas na rua. Ora, vocês acompanharam a trajetória dela. Ela não é assim, mas, infelizmente, em decorrência disso tudo, ela está apresentando esse comportamento. E é lamentável você receber mensagem das pessoas, às vezes fotos, às vezes vídeos, das condições em que elas se encontram na rua, às vezes descalço. Sabe? Para a gente é muito doloroso. Mas essa é a realidade que eu estou trazendo para vocês. Então, hoje pela manhã, eu recebi um comunicado do Malaquias, pedindo ajuda para poder resgatá-la. Ele estava indo levar a Deusa e a Paula para o dentista, quando avistou a dona Rosa. E a dona Rosa, né, sempre ali falando coisa com coisa, sempre muito alterada. E aí eu me desloquei, pedi para ele, na verdade, pegar um táxi e encaminhar ela para a UPA. Ela foi para a unidade de pronto atendimento, chegou lá, foi medicada. E aí, eu cheguei logo depois. Pessoal, os medicamentos não fizeram nenhum efeito nela. Nenhum efeito. E eram, assim, medicamentos muito fortes. Para dormir, porque ela passa dias sem dormir. Mas que mesmo assim, não fizeram efeitos. E aí, voltei com o médico novamente. E ele passou outro medicamento. E esse medicamento conseguiu fazer com que ela dormisse. Só que ela acordou agora, por volta das 17 horas, já bem alterada novamente. Eu fui pela manhã, né, ela estava muito suja. Ela está em uma situação muito complicada, porque não está tendo a higiene adequada. Aquela Dona Rosa zelosa, vaidosa, infelizmente, não existe. Não nesse momento. E eu sentei ali do lado dela, no leito. Deitei ela aqui no meu ombro. Perguntei se ela estava com fome. Compramos ali um salgado, um suco, né, para dar a ela naquele momento. E tem até uma foto que foi registrada aí. Está aparecendo na sua imagem nesse momento. Foi assim que a gente encontrou ela. E nesse momento eu estava sentado no leito. Ela estava deitada aqui no meu ombro. Eu estava tentando fazê-la dormir e acalmá-la. Mas, infelizmente, não teve muito... Não deu muito resultado, pessoal. E aí, como a Deusa estava por lá. E a Deusa sempre está à disposição para essas questões. Até porque a gente não tem como nomear uma outra pessoa. A Deusa tem um papel muito importante. Ela ficou responsável por ministrar os medicamentos. E ela estava fazendo isso com muita perfeição. No entanto, com as fugas da Dona Rosa, ela acaba não tomando os medicamentos. E isso se agrava ainda mais. A nossa equipe, ela preparou um detalhamento de como a Deusa teria que dar os medicamentos. Ficou uma coisa assim bem tranquila. A Deusa estava conseguindo. Só que a Dona Rosa foge, né? E essas fugas fazem com que ela fique sem fazer uso do medicamento. E acontece toda essa situação. E, pessoal. Eu deixei a Deusa tomando de conta a Dona Rosa. A Dona Rosa já tinha dormido. Fui para casa. Quando eu estava saindo de casa, eu vi uma cena muito difícil. A Dona Rosa saiu de dentro da UPA, do hospital. Tirou os acessos do braço. Acho que sangrou bastante. Saiu correndo no meio da rua. E quando eu dobrei a esquina, eu vi a Deusa segurando a Dona Rosa. Tinha até o Moto Tax também ajudando. Cara, que cena triste assim, sabe? Triste. Você vê ali o desespero da Deusa. O desespero da Dona Rosa. Aí peguei no braço da Dona Rosa. Fui levando ela, conversando, conversando, conversando. Voltamos para a UPA novamente. E ela dormiu mais um pouquinho. E agora acordou, às 17 horas. O pessoal pediu para a gente levar todos os medicamentos que ela estava tomando em casa. Gente, todos os medicamentos que pediram, tem na casa dela a disposição. Porém, essa questão aí dela fugir de casa, faz com que acabe não tomando corretamente. Tá certo? Mas mesmo tomando corretamente, vale salientar que ela continuava com o mesmo comportamento. Por quê? Levam dias para se fazer efeito. Graças a Deus, o filho dela que mora no Maranhão, ele está chegando agora nas próximas horas. A gente ajudou aí nas passagens, ele largou tudo para trás para cuidar da mãe. Então ele está vindo. Vocês lembram que ela sempre falava de um filho, né? Acho que é Paulo o nome dele. Ela falava muito. E agora com a vinda dele, a gente vai ter um controle maior sobre ela, na questão de pelo menos segurá-la ali para que não saia para a rua. Porque ela coloca a vida, a própria vida em risco, porque nem todo mundo entende o que está acontecendo com ela. Então se ela mexe com alguém na rua, as pessoas podem querer revidar. É uma situação muito delicada. Como ele está chegando agora, a gente vai acompanhar ainda mais de perto, igual estávamos fazendo. Talvez com o filho, ela consiga ficar ali sem sair de casa. Aí você deve estar se perguntando. Eles, eu, mas por que vocês não seguram a Dona Rosa? Por que vocês não colocam ela dentro de casa? Se eu disser para vocês que o seu Antônio não deu conta dela. Se o Antônio não deu conta. A Dona Rosa, muito agressiva, né? Fora de si, quebrou algumas coisas. Então, pessoal, só sabe quem passa. Não adianta. Só sabe quem está vivendo. E mais uma vez, eu gostaria de destacar a importância que a deusa tem nesse processo. A deusa sofre junto com a gente. Todo mundo ali preocupado, todo mundo lutando para ver se ela melhora. E a deusa sempre com a gente. Então, é importante nesse momento também representar aqui a deusa por tudo que ela tem feito. E faz de coração. Não é uma obrigatoriedade. Mas ela diz que para o que precisar em relação a Dona Rosa ou qualquer outra família, ela está à disposição. Pessoal, eu postei uma foto lá no meu Instagram. Justamente essa foto que eu estou com a Dona Rosa deitada aqui. Onde ela está tomando um suco e comendo um pastel. Aí eu vi dois comentários interessantes. Eu gostaria de falar sobre esses comentários. Eu não respondo esse tipo de coisa em vídeo. Mas eu quero, nesse vídeo, aproveitar para falar sobre essa questão. São dois comentários. Muita atenção. O primeiro comentário, ele... Acredito que foi um comentário muito infeliz de uma pessoa. É um comentário que dizia o seguinte. Você largou as obras e agora está cuidando de pessoas doentes? Só que assim, foi feito de uma forma muito pesada. Você deixou as obras para trás e agora está cuidando de pessoas doentes? Tipo, insinuando que eu estava fazendo ali algo que eu não deveria estar fazendo. Era para eu cuidar, voltar para as obras e deixar as pessoas doentes, doentes. Eu queria responder, não só essa pessoa, mas todo mundo que está me acompanhando sobre essa questão. É o seguinte, pessoal. O nosso trabalho ali é muito extenso. Eu gosto e eu preciso atuar em qualquer linha que apareça na minha frente. Seja lá o que for. Se as famílias que a gente acompanha estiverem precisando de qualquer auxílio, de qualquer natureza, se tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Então, quando a pessoa falou que eu deixei as obras para trás, apesar de eu não ter deixado, porque a gente tem equipes competentes que dão o conto do recado, eu gostaria de dizer o seguinte. Bens materiais, a gente se compra. Obras atrasadas, a gente consegue acelerar. Mas a vida do ser humano é só uma e é o bem mais precioso. Então, eu pararia qualquer tipo de atividade no canal. Se alguma pessoa precisasse de socorro, igual a Dona Rosa, ela precisou no dia de hoje. Então, que fique bem claro, a nossa linha de atuação é uma linha múltipla. São várias e várias coisas que a gente realiza. Eu tenho muito orgulho e muito prazer em dizer que nós estamos prontos para atuar em qualquer coisa. E se não estivermos preparados, a gente vai enfrentar a dificuldade junto até aprender. Porque o trabalho é um eterno aprendizado. Tá certo? Eu também tive um comentário de uma pessoa. Eu achei esse comentário interessante. E eu gostaria também de falar sobre ele. E a pessoa disse o seguinte. Ela falou assim. Tem alguma coisa errada no canal do Eliseu. Porque sempre que as pessoas alcançam a realização de um sonho, como por exemplo a entrega de uma casa, acontece algo muito ruim com a família. Aí ela deu o exemplo de três ou quatro famílias que aconteceram situações no sentido de que após a entrega de uma casa ou após a conquista de um grande sonho, houve algum tipo de problema envolvendo a família como um todo. Ou seja, talvez um regresso, sabe? A gente teve o avanço e de repente a família teve o regresso. Eu quero dizer pra essa pessoa e pra quem acompanha também, que isso não tem nada a ver com o trabalho. Os problemas das pessoas existem muito antes da nossa chegada. Eles só acontecem e eles só se tornam evidentes porque nós estamos com a família. Isso que ocorre com a Dona Rosa ocorre com ela desde o ano de 2002. Mas só se tornou evidente, público e conhecido através do nosso trabalho. Porque, querendo ou não, vocês se tornam pra gente uma família e eu preciso justificar o porquê que uma pessoa não está aparecendo. Seria muito desumano da minha parte, percebendo o grande carinho que as pessoas têm por nós e pelas famílias, ocultar a Dona Rosa e simplesmente deixar de gravar com ela e não justificar a vocês o que definitivamente estava acontecendo, o que está acontecendo na verdade. Agora, eu preciso também dizer que a gente tem muita ética no repasse das informações. Você observa que mesmo eu tendo toda uma abertura pra gravar com ela, mesmo ela nessas condições, eu jamais faria isso. Jamais faria. Então, você não vai ver aqui a veiculação de nenhum vídeo de Dona Rosa, sabe? Mesmo ela tendo ali pequenas melhoras, eu sempre pensei comigo, vou deixar ela melhorar 100%. E se ela quiser se sentir bem, a gente grava um vídeo. Então, existe também a questão da ética no repasse das informações. Eu repasso aquilo que eu vejo que é, moralmente falando, é bom para quem acompanha e para a família que a gente assiste. Tá bom, pessoal? Então, sobre essa questão das coisas darem errado nas famílias, os problemas já existem. Eles só ficaram evidentes porque a gente, de certa forma, reproduziu. A gente, de certa forma, trouxe o comunicado pra vocês. Tá certo? Pessoal, a luta que nós estamos tendo com a Dona Rosa é essa. A cena que você está assistindo nesse momento, do momento que a deusa, após ela fugir de dentro da roupa, estava trazendo novamente pra unidade. Então, nós estamos lutando muito. Eu peço que vocês orem muito pela vida dela, pela minha vida, pela vida da deusa, por todo mundo que, de certa forma, atua. Às vezes, você vê o trabalho assim, todo bonitinho, os vídeos todos bonitos, você não tem noção do que a gente passa aqui nos bastidores. Mais uma coisa que eu quero te dizer, que enquanto vocês estiverem com a gente, nós vamos ter força total pra superar todo e qualquer desafio. Um beijo! E, assim que possível, eu trago novas atualizações. Não se preocupem, ela está medicada, está sob cuidados médicos, o filho está chegando, vai ser levada pra casa, e a gente vai ter ali um apoio maior, porque o filho vai, praticamente, praticamente não, ele vai conviver com ela nesse período. Um beijo, pessoal! Deus abençoe a todos! Tchau, tchau!